Chubá, eu sou a nossa onda Chubá, chubá, chubá Chubá, Jesus é a nossa onda Chubá, 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 chubá Minha mãe me acordou dizendo que é verão Vem o sol amarelo e grandão As nuvens de algodão já foram embora E brilho lindo, céu aço igual do mar A cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha de rir, de ver, de laia E todo mundo agradece nesse som Chubá, eu sou a nossa onda Chubá, 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 chubá Gente, isso é a nossa onda Chubá, chubá, chubá Chubá, eu sou a nossa onda Chubá, chubá, chubá Jesus é a nossa onda Chubá, 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 chubá Pega a frente e vem chufar na onda desse mar Eu já sei quem preparou esse lugar O dono disso tudo é meu paizão E lá do céu recebe a nossa gratidão Cigarra que não para de cantar Convidando os passarinhos pra louvar A galerinha de gente, de ver, de laia E todo mundo agradece nesse som Chubá, eu sou a nossa onda Chubá, chubá, chubá Gente, isso é a nossa onda Chubá, chubá Chubá, chubá, chubá Chubá, chubá, chubá